E aí, você gostou? Uma bela porcaria, uma droga. Não é nada disso que eu preciso. Você me implorou pra eu fazer esse teste? Tive que ficar ouvindo esse seu miado aí? Minha resposta é não. Não fica assim na vantagem. Esse cara é um porco, é um cafajeste. Não, ele tem razão, ele tem razão. Um caminhão, uma porcaria, um copo, um lixo, uma droga. Você sabe que na verdade, você é boa. Um dia você vai arrasar. Descançado, sabe? Descançado, não, não, não. Sabe o que eu falei é tudo, amor? O que eu falei é tudo, amor? A minha oportunidade, só uma. Eu até venderei minha alma ao diabo. Se o diabo aparecesse aqui hoje, me dispense. Natasha, eu te arrepiou do sucesso do mundo. Eu pava na hora. Você está falando sério? Venderia sua alma ao demônio para se transformar em uma cantora de sucesso? Você está falando sério, né? Ah, né? Procato, você é o diabo? Não, não. Infelizmente, não. Meu nome é Vlad. Então você não pode me dar o que eu preciso. Espera. Fama, sucesso, dinheiro e mais, e muito mais que você possa imaginar. E qual é o preço? A sua alma, como você mesmo disse. O que você ganhou? Você, minha, eternamente minha. A sua alma, como você mesmo disse. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL